Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Geozinha e eu vim fazer esse vídeo, gente, porque já lotaram a minha caixa no Instagram perguntando como é que faz para pegar essas recompensas que o pessoal recebeu hoje na caixa de e-mail eu fiz um post lá no YouTube, se você não acompanha os meus posts na comunidade, você está perdendo porque lá é um lugar que eu consigo entrar em contato com os meus inscritos, então não deixa de conferir a comunidade porque é assim que você vai saber das coisas e talvez você ainda não saiba disso porque você não viu o meu post Bem, o que acontece? Nós tivemos um evento, deixa eu ver aqui, quando é que foi? Ele foi do dia 15 de julho ao dia 30 de julho, que ao recarregarmos ecos, nós íamos ter recompensas de lâmpadas Como vocês podem ver aí, eram 4 recompensas, só que o valor era até elevado Você tinha que carregar no mínimo 988 ecos, no mínimo, para conseguir a recompensa de 192 lâmpadas Bem, esse evento foi em julho, ok? Não sei se alguns de vocês não viram porque não estavam no jogo ainda ou não perceberam isso lá no jogo, mas eu fiz um vídeo, o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição explicando direitinho, né? O evento, para quem tivesse interesse Atenção gente, quando o jogo faz esses eventos de recompensa é para recompensar quem recarrega ecos no jogo Ele não obriga, ele não te obriga a carregar ecos Não é uma obrigação que você tem, tá? Agora, para quem costuma carregar, por exemplo, eu, o jogo recompensa Vocês não acham justo? Uma pessoa que gasta tanto dinheiro no jogo ter recompensas do jogo, gente? É assim, o jogo é um jogo gratuito, ninguém precisa pagar nada para jogar Skin é meramente opcional Skin não muda habilidade, pet não muda habilidade, acessório não muda habilidade Absolutamente nada muda a habilidade do sobrevivente Não há nada que você possa gastar com dinheiro para fazer o sobrevivente ou o hunter melhor Então, assim, não pensem que Ah, é injusto porque quem joga todo dia merecia receber qualquer coisa também Gente, o tanto de evento que o Identity Five faz dando fragmentos Dando inspirações Sem você gastar nenhum centavo Às vezes você nem compartilha A página lá que é suposto compartilhar para ajudar o jogo Para ganhar 20 clubs Se calhar nem isso você faz para divulgar o jogo E aí você quer ganhar algo, sendo que você nem divulga, nem ajuda o jogo O que a gente tem que pensar é Se você gosta desse jogo, você tem que continuar esse jogo vivo Porque no dia que ele morrer Não vai ter mais Shinoca lá para atualizar o jogo Não vai mais ter nenhuma empresa interessada em fazer crossovers Porque o que faz haver crossovers É o crescimento do jogo É o jogo que está interessante ainda As empresas vão olhar Oh, esse jogo é muito interessante Eu acho que eu vou fazer uma parceria com ele Para divulgar a minha empresa Então assim, quando vocês Eu não estou falando isso para todo mundo Eu estou falando pontualmente para algumas pessoas Quando vocês me julgam Que eu gasto dinheiro no jogo Gente, eu estou ajudando Se vocês pararem para pensar Eu estou ajudando esse jogo A se manter Eu, Lambrusco Várias pessoas que metem dinheiro nesse jogo É óbvio que não fazem de propósito Não querem bancar Fazem porque podem e querem se satisfazer Mas se você parar para pensar São de pessoas como nós Que o jogo está ativo ainda Porque tem alguma publicidade no jogo? Tem? Você está lá jogando Correndo do Hunter O Hunter vai me pegar Aí do nada Olá, você quer jogar Candy Crush? Ou, olá, eu sou a Bettina Tenho 24 anos e tenho um patrimônio de Não aparece, né? Então A publicidade é o que faz o jogo ganhar dinheiro Se o jogo não tem publicidade Ele tem que ganhar com a compra de ecos Ele tem que ganhar com a venda de ecos De pessoas loucas como eu E muitos outros xinglings que andam por aí E outras pessoas no global também Então antes de vocês nos julgarem Que é injusto para nós Ou para pessoas que recarregam Ganhar alguma coisa Apenas pense Infelizmente Se você não pode recarregar o jogo Está tudo bem Compartilhe o jogo Mostre o jogo para os seus amigos Olha que jogo legal Dá para jogar com cinco pessoas Dá para jogar customizada Dá para fazer emote na cara do Hunter Entende? Eu estou até falando demais Mas pronto Voltando ao assunto O que aconteceu no e-mail Que algumas pessoas receberam hoje Foi o evento que teve lá na China Que já teve para nós Em julho Como eu estou falando para vocês Para eles Houve do dia 7 Não Do dia 24 de setembro Ao dia 7 De outubro Só que lá Foi bem menor Tipo Houve mais prêmios E você não precisava carregar Tanto eco Quanto foi No global Deixa eu ver aqui O mínimo Para você ganhar 20 inspirações Era 10 ecos Depois tinha 100 Depois tinha 188 288 588 988 E por fim Tinha 1388 E 1888 E aí você Ganhava As recompensas Como eu carreguei Nesse tempo Eu consegui coletar Todos os prêmios Mesmo Que o jogo Que o evento Não tivesse No nosso jogo Entende? Tá Eu expliquei Basicamente é isso Era para ser um vídeo De um minuto Mas eu acabei Me estendendo Porque A quantidade De comentários É Egoístas De dizer Que não é justo Porque Só é justo Para quem carrega Gente Por favor Isso Isso é ser egoísta É estar pensando Em si próprio Apenas em si próprio E não Não tem esse pensamento Entende? Entenda Pense Abra a sua mente E pense De uma maneira Diferente É justo As pessoas Que recarregaram Receber A recompensa Eu não carreguei Pensando em receber Algo em troca Não Eu sei que O que eu recarrego Eu pego Se eu comprei Alguma skin Pego a minha skin Ou abra ali As minhas essências E ponto Estou pensando Em receber nada Em troca Olha Vem uma recompensa Beleza Tenho direito Ok Então assim Ajudem O Identify Se vocês gostam Desse jogo Ajudem A manter o jogo Vivo Porque se o jogo Não tiver mais dinheiro Se o jogo falir Ele simplesmente Vai fechar Ele vai parar Não vai ter mais Season Ele vai parar Vai estagnar Não vai atualizar Se aparecer um monte De bug Hack Um monte de merda Acabou Vai morrer Entendeu E eu acho Que não é isso Que vocês querem Então Só parem Para pensar Tá bem Bem Então é isso Já falei demais Só vim aqui Para dar Essa explicação E desabafar É isso Um grande beijo Para todos vocês E tem vídeo mais tarde Do Black & White Com a skin nova lá Beijo Tchau